Porque realmente foi uma coisa muito triste a perda dele. Aí vocês estão vendo trechos da escolinha do professor Raimundo, a original, com Orlando Drummond aí, sendo sempre o eterno seu peru que fica com a gente com uma grata recordação, é recordação de infância de muita gente. Um personagem que não tinha idade para ser curtido, na verdade, e que ele nos deixa aí com muita saudade. O Orlando Drummond, ele morreu em casa, ele morreu dormindo, ele tinha ficado, vocês se lembram, desde abril, dois meses internado no hospital, no Rio de Janeiro, não é? E ele acabou voltando para casa, ele teve alta, e aí todo mundo se animou novamente, não é? 101 anos, fica doente, uma infecção urinária, teve complicações, ficou na UTI, e mesmo assim conseguiu superar tudo isso e voltar para casa, então todo mundo ficou bastante esperançoso que ele ficasse mais 100 anos aqui com a gente, mas não foi o que aconteceu. A filha, inclusive, do Orlando Drummond, estava dizendo, deu uma entrevista falando que nos últimos tempos, ele foi se apagando, e talvez seja coisa da idade mesmo, porque ele estava bem, quando ele voltou para casa, ele estava falante, ele interagia com todo mundo, ele ficou lúcido, sempre, a vida inteira ele ficou lúcido, mas aí ele foi deixando de comer, foi deixando de falar, estava já só no soro, não interagia mais com ninguém, não é? E foi simplesmente como uma vela se apagando, a chama da vida se apagando no Orlando Drummond, mas ele morreu em paz, ele morreu dormindo, não é? Dizem no interior que se morre como um passarinho, nunca vi isso, mas é assim que o pessoal costuma definir esse tipo de morte, por idade, por estafa de material, como dizem os aviadores, não é? E ele foi-se embora, deixando, claro, já muita saudade. E aí todos os personagens que ele dublou, porque ele não era só ator, humorista, ele era também um grande dublador, ele está no Guinness Book, o livro dos recordes, 35 anos, alguns falam 32, outros falam 35, no Guinness está 32, na verdade, dublando o Scooby-Doo, a voz maior do Scooby-Doo era a do Orlando Drummond, dublou o Popeye, o Alfio Eteimoso, como foi o título que recebeu aqui no Brasil, muitos personagens legais, não é? O Vingador, tudo passou pela garganta, pela voz poderosa do Orlando Drummond, então ele deixa um trabalho, ele já era um ícone da TV e vai continuar sendo. Uma coisa que a família também faz questão de dizer e de frisar, é que ele tinha a chama da alegria acesa, ele amava viver, ele tinha alegria de viver, não é? E ele vai continuar vivo no coração da gente e na memória do público também, tá? Aí, olha, vocês já estão vendo, foi às duas e meia da tarde de hoje, ou seja, agora há pouquinho, são três horas e cinco minutos aqui, não é? Agora há pouco, às duas e meia, teve início, na verdade, ao meio-dia, o velório do Orlando Drummond hoje. E quando foi duas e meia, aí teve a cerimônia da cremação, que vocês estão vendo essas imagens direto aí do Rio de Janeiro, não é? Ele foi cremado, o tempo e a capacidade de pessoas na cerimônia foram bastante reduzidas por causa ainda da pandemia. Ele ficou internado os dois meses antes de voltar para casa no Hospital Quinta Dó do Rio de Janeiro. E aí todos os amigos, todos os amigos não, né? Teve que ser um número limitado de amigos, ficou mais entre os familiares e os amigos muito íntimos mesmo para essa despedida. Vocês veem que é um pequeno grupo de pessoas aí, são os filhos, não é? E realmente acompanhado aí por um solo de violino, essa cerimônia e depois o momento de receber os cumprimentos de todos, os pêsames aí de todos, na verdade. Então, vamos lá, vamos lá.